O teu mundo de RPG não é sólido, ele é oco, é vazio. Como é que viaja é essa? Pois é, Mistarow, o mundo perdido de Dungeons & Dragons. Galera, mundo oco. A perra pode ser plana? Não. Mas o oco ela é. Então vamos lá mostrar pra vocês isso aqui. O mundo oco foi uma das criações mais malucas em Dungeons & Dragons, que é a região dentro do mundo conhecido Mistarow. O pessoal que tá acompanhando as nossas lives, ou os nossos outros vídeos, sabe que eu falo sempre sobre Mistarow, já contei sobre Karamekos, Glantrilarum, é vídeo que não para mais, tem a playlist do mundo perdido de Dungeons & Dragons e Mistarow. E agora tá faltando a última etapa dessa nossa viagem por Mistarow, que é o mundo oco. O mundo oco, galera, é o meu mundo favorito de Dungeons & Dragons, dentro dos vários que existe, porque ele é tão selvagem, se Mistarow já é uma bagunça, aqui é maior ainda. Então vamos mostrar pra vocês como é que é essa caixa maravilhosa, o que é que tá aqui dentro, o que é que a gente pode aprender com esse negócio aqui. Pois bem, no mundo oco a gente tem isso aqui. Quando ele começa, você vai aprender sobre os diferentes povos que estão lá, e da onde vem a história desse mundo maluco. São três livros, o primeiro é pro mestre pensado, o segundo é tipo mostrando quais são as raças e povos que tem lá no mundo oco, já começa com um aztecazão aqui, e na sequência vem, opa, que esse mapinha aqui é de uma outra história, e na sequência vem um monte de mapa, galera, é o mapa do mundo de fora, esse aqui é Mistarow, pré-cataclisma, lembra que eu já contei pra vocês a história de que Mistarow é o mundo real, na época jurássica, aí quando rolou o cataclisma ela gira assim, de lado, e aí explodem as duas áreas aqui, o que era frio fica quente, quente e frio, e aí a gente tem aqui, ó, pós-explosão, bô, a vista por cima, digamos assim, do mundo, né, mundo oco, um pedaço aqui chamado, um trecho de Ká, Ká, o preservador, que é o deus da preservação, da esfera da matéria, foi quem criou esse mundo maluco aqui, aqui é do ponto de vista de dentro ali, e aí nisso a gente chega nesse mundo oco, que são esses mapas maravilhosos aqui, que contam das regiões fantásticas deles, que é o pedaço sul do mapa, a gente tá vendo aqui, o reino de Nitya, aí vocês vão me perguntar, mas espera aí, Ladó, Nitya não é aquele reino que nos outros vídeos você contou pra gente, que desapareceu, e se você não viu, não tá sabendo o que se trata, vai lá na fila de Mistara, vai ver sobre Laruan, que eu vou contar mais lá, pois é, Nitya, Askan, Milenias, são todos povos que desapareceram da face do mundo externo de Mistara, e por que eles desapareceram, porque, seja devido a algum cataclismo, seja devido a pragas, talvez até a própria incompetência deles administrativa lá, e guerras demais, ou um genocídio, uma coisa terrível, qualquer que seja o motivo, alguma cultura ia pro saco, ia desaparecer, galera, só que cá o preservador, que é um imortal, que é um dinossauro, aliás tem um desenho maravilhoso dele aqui no livro, vou mostrar pra vocês, um dos melhores desenhos de Dungeons & Dragons, esse aqui, que é o do K, eu até fiz um short desse, mostrando o Bro Shake do Dungeons & Dragons, aqui nós temos os quatro criadores do mundo oco, Ixion, o Sol, Korotiko, o Pensamento, Ordana, Materi, K, o Preservador, detalhe que ele tá usando um pulloverzinho, eles foram quem criaram, fizeram o grande projeto do mundo oco, e o mundo oco é um museu vivo, é um museu das culturas perdidas de Mistara, então toda cultura antes de ir pro saco, podia acabar, os imortais transplantavam alguns de seus sobreviventes, ou reencarnavam alguns, lá no mundo oco, detalhe que o mundo oco não foi criado pelos imortais mesmo não, a explosão rolou durante o grande cataclismo, que desequilibrou tudo, e criou um grande buraco no centro de Mistara, aí quando o K descobriu esse buraco, ele pensou, o que eu posso fazer com isso? Eu vou botar um Sol aqui, ele pediu pro Ixion, Ixion, vamos botar um Sol aqui, criar tipo, não tava pensando em criar um museu, aí o Ixion foi, o Sol, abriu um portal direto pro plano elemental do fogo, e criou o chamado Sol Vermelho, por isso que é chamada Terra do Sol Vermelho, e aí Ordana criou as plantas e as matérias, Corotico ajudou com os animais, e aí com isso todos eles juntos fizeram o mundo oco, que como vocês podem imaginar, o maior vilão do mundo oco é Thanatos, o deus da entropia, porque os caras estão preservando em vez de destruindo, então todos os imortais da entropia ficaram furiosos, quando mais criação em vida foi, que era de espaço pra eles, e aí tem uma coisa, quando começou esse projeto do mundo oco, os imortais que ficaram bravos não perderam tempo, já foram criando os chamados, umas grandes minhocões, monstros, como se fossem umas coisas meio cthulhu, que eram os perfuradores, os cavadores, em inglês eles falam borrowers, e essas criaturas terríveis eram capazes de criar pesadelos, controlar a mente, a galera enlouquecer as culturas, e eles eram em grande perigo pra acabar com a raça de todo mundo oco, então uau, como é que a gente vai deter isso? Eles tiveram que criar a chamada magia da preservação, uma magia que os quatro imortais fizeram poderosíssima, que não só adormeceu todos os perfuradores, botando eles bem debaixo da terra, em um sono profundo, como ao mesmo tempo manteve todas as culturas fixadas, o que que quer dizer isso? No mundo oco, todas as culturas que estão lá, as pessoas dessas culturas têm uma dificuldade tremenda, e aceitar outros costumes que não vêm dos seus povos, então por mais que eles vejam, por exemplo, uma armadura de metal lá, e ela parece ser forte, ele ainda vai achar que a mobilidade da cultura dele, se é uma cultura que não usa armas de metal, é melhor, e vai ignorar isso, uma pessoa individualmente, no caso um herói, jogador talvez, pode querer ignorar isso? Pode, mas isso vem com um penal de XP, uma grande batalha, você lutando contra si próprio, contra a sua aceitação da sua cultura, até você conseguir usar essas outras coisas, esses outros costumes, seja na forma de armas, ou de habilidades, que vem de outros povos, então isso faz com que as culturas do holo-world, do mundo oco, sejam bem, sabe assim, monolíticas, elas se mantêm do mesmo jeito, e aí, quais são essas culturas maravilhosas? Bem, eu vou entrar em detalhe, nas três grandes culturas de lá, em outros vídeos, um para cada uma delas, que são os Askan, os Aztecas de Mistar, os Millennians, os gregos helênicos de Mistar, e Nitya, que seria o Egito, então, essas três, mas tem muitas outras culturas aqui, no mundo oco, e o livro do jogador é o melhor para mostrar isso, deixa eu pegar ele aqui, nós vamos ter vários dos povos que sumiram da face do mundo, então vamos começar, o primeiro aqui, detalhe que ele foi escrito pelo Aaron Alston, que é, para mim, um dos grandes criadores de Dungeons & Dragons, Outra coisa que eles fizeram, é que tem várias magias de Mistar, que não existem, ou não funcionam no mundo oco, tem aquelas que não funcionam, em geral, são magias relacionadas, a paralisar a gente, dominar, e tem, ou ressuscitação, não tem ressuscitação, não tem como levantar alguém dos mortos, no mundo oco, e tem magias que, as culturas não conhecem, mas se elas forem trazidas, de alguma maneira, ou a cultura aprender, eles passam a ter, mas a princípio, quando começam as campanhas, elas não tem, e a grande maioria dessas magias, são magias de efeito, assim, visual muito claro, por exemplo, bola de fogo, trovão, tudo isso não tem, a grande maioria das magias do mundo oco, são magias que a gente, poderia até supor, que é uma simulação do mundo real, porque são coisas que você não vê elas, são magias de encantar alguém, tudo que tem a ver com bruxaria, invisibilidade, curandeiro, perceber perigos, resistências, são tudo magias que, em teoria, você não precisa dar uma descrição física para elas, fera, bora lá, e agora, quantas classes e outras coisas no mundo oco, no mundo oco, como magia, também é muito difícil de ser usada, magia é uma coisa quase esquecida, qualquer personagem que quiser ser mago, seja sacerdote ou mago, normal, tem que ter uma inteligência no mínimo 16, isso vale até para elfo, ou sabedoria, correspondentemente, e por isso tem o elfo guerreiro, como uma classe exclusiva do, dessa região, se bem que a gente sabe que os elfos das sombras, quem não viu o vídeo, vai lá ver, também conhecem a coisa do elfo guerreiro, mais na frente, na vida, eles podem aprender as magias perdidas, mas a princípio, muitos elfos são simplesmente, como se fossem guerreiros normais, no mundo oco, aqui nós temos a questão, de ser xamã, de ser wokan, que são as pessoas que tem magia, junto com outras habilidades deles, isso é muito comum, porque no mundo oco, tem várias opções, para você jogar de humanoide, galera, para jogar, com o que seriam, as feras, as pessoas feras, as pessoas feras, são lá, como a galera viu, o vídeo dos orcos de Itá, sabe, a protoforma dos humanoides, troll, orc, goblin, etc, e é muito doido, a gente vai chegar neles agora, vamos lá, então, bora mostrar as culturas do mundo oco, uma das primeiras culturas, que a gente vai ter aqui, eles botariam a da alfabética, são os Antalians, os Antalians, são os proto-vikings, eles são os que no futuro, se tornariam o povo de Ostland, de Vestland, do nosso vídeo, sobre a galera chifruda de Mistara, e eles no passado distante, quando ainda estavam na sua forma mais puras, digamos assim, uma hora chegou o fim deles, e antes desse fim acabar, quando eles foram escravizados, por todas as outras culturas, tipo os tiatianos, o pessoal salvou eles, então os Antalians, em sua forma original, estão salvos aqui, nesses reinos, um jogador que joga de Antalian, pode ser de qualquer das classes normais, de Dungeons & Dragons, detalhe que dependendo da sua cultura, você como mago ou sacerdote, pode usar outras armas muito diferentes, do que é normal, nas limitações, especialmente jogando OSR, tipo o Dragon, ou Dungeons & Dragons original, então você vai ter um Antalian, clérigo que usa, por exemplo, martelo, machado também, e não só, armas de contusão, em cada uma das culturas, tem uma habilidade extra, tipo a mais, que é como se fosse uma compensação, pelo fato de ela ter uma limitação cultural, por exemplo, nas armaduras, no caso dos Antalians, é o fato de que a grande maioria deles, são muito habilidosos, em escalada, e outros tipos de coisas desse gênero, então eles tem, essas habilidades, que são as habilidades de ladrão, para todas as classes, e os seus ladrões, são ainda melhores, nessas habilidades, na sequência, a gente vai ter os Astecas, os Astecas, como eu já falei, os Ascans, vão ter um vídeo, só contando sobre eles, porque é uma cultura fascinante, muito interessante, o que eu posso dizer curto aqui, é que eles, são os Astecas, naquele período da conquista, então eles são bem sanguinários, tem aquela coisa do, do sacrifício ritual, e como eles são muito, fortes, resistentes, guerreiros fantásticos, todos eles começam, com o dobro de HP, em qualquer classe, é um galera, bem sinistro, os homens fera, vale a pena mostrar, porque isso aqui, essa tabela louca, que vocês estão vendo aqui, para você rolar, como é que vai ser, o seu homem fera, qual vai ser a altura dele, vai ter chifre, não vai ter, ele é rosa, é verde, tem dois braços, uma perna, onde é que ele tem, coisas na face, etc, etc, aqui a gente tem um exemplo, de um deles, usando uns casacões, porque lá é frio para caramba, eles passam de leve, muito rápido, são muito bons guerreiros, e, podem se tornar, xamãs e wakãs também, como a gente mostrou antes, aqui nós temos, os elfos, de Blacklore, que é a galera, high tech, os elfos de Blacklore, foram os elfos que moravam lá em Blackmoor, aquela região, que eu ainda vou fazer um vídeo especial sobre ela, onde a gente sabe que é todo mundo ultra, mega high tech, que foi o que causou o cataclisma originalmente, que destruiu tudo de Mistara, esses elfos foram salvos, e colocados aqui, que foram os elfos que ficaram com a cultura de Blackmoor, até ela acabar, os Brutemen, nada mais são, do que, o que sobrou, das culturas, paleolíticas, né, seriam os homens da idade da pedra, eles também são muito fortes e resistentes, também tem mais HP, esse bônus no HP, é muito comum, entre as várias culturas aqui, do mundo oco, tem vários das classes e raras, que tem mais HP, para compensar que o AC deles é pior, né, a classe de armadura, já que eles não podem usar armaduras top, porque, como vocês podem ver, a maioria da galera aqui, é da idade do bronze, para baixo, não tem armadura decente, com algumas exceções, e aí, quem viu nosso vídeo sobre os Hobbits, vai se lembrar, os Hymn, aqui, porque no Hobbit não tem, está, vão se lembrar que tem os Elfos Gentis, os lendários Elfos Gentis, que desapareceram do nada, em algum momento, na história, dos Halflings, e esses Elfos Gentis, obviamente, foram salvos, estão aqui agora, no mundo oco, eles na verdade, são mais uma classe NPC, porque eles tem essa história, de que eles não lutam por nada, eles não tem essa de combater com outros, eles são pacifistas, se você decidir não ser mais pacifista, a grande vantagem deles, é que eles podem simplesmente, fazer isso se eles quiserem, e mudar para uma outra classe, sem nenhum penal, que os outros teriam, da questão cultural, da magia da preservação, nisso a gente tem os Elfos do Gelo, que são os Elfos do Vale do Gelo, que são os Elfos da região, que eram dos Elfos originais, e que ela, como a gente sabe, quando rolou toda a bagunça, com o Cataclisma, foi para o saco, também desapareceu, mas os Elfos foram salvos, estão aqui, os Elfos do Vale do Gelo, eles são Elfos bem normais, do ponto de vista de habilidades, só a parte cultural, que é um pouco diferente, que eles são os Elfos lá, originaizões, que praticamente, se sentiam plantas, aí agora, a gente tem mais um desses povos, que desapareceu, dessa vez em Karameikos, que são os Hutakan, que são os Gnols originais, que eram pacíficos, e super inteligentes, que serviam a pitar, e que foram corrompidos, por Yenogu, e se tornaram aqueles, Gnols brutais e selvagens, que a gente conhece, de Dungeons & Dragons normal, mas os Zutakas, e sua sabedoria, estão salvas no mundo oco, vamos para o próximo, na sequência, a gente tem os Gennets, os Gennets, eles ainda tem seus descendentes, alguns deles, lá nas regiões, perto de Alphat, mas aqui a gente tem os originais, os Gennets, são grandes arqueiros, e cavaleiros, eles são meio que, as culturas mais antigas ali, antes de se tornarem os Mongóis, na forma dos Edengar, e alguns dos outros povos, daquelas regiões, para o continente de Skotar, curiosamente, é um continente, que foi pouco detalhado, pelos outros livros de Mistar, a gente não tem muito, sobre essa região, e os Gennets, eles quase que são, que contam da gente, do que sobrou, desse povo cavaleiro, arqueiro, nessas áreas, depois deles, a gente tem os anões, do mundo oco, que são os anões Koglor, que são os anões, até de antes do Kjah, modificar toda a raça, para ser a raça, que vai preservar o futuro, porque, depois do cataclisma, Kjah, que seria como se fosse uma moradinha, aqui de Mistar, ficou com medo, de que um dia, os humanos, ou as outras raças, iam acabar dando cabo, do planeta inteiro, e alguma raça, tinha que sobreviver, para contar a história, e por isso, que ele deixou os anões, mais resistentes, mas os anões originais, eram os Koglor, e eles estão aqui, na regiãozinha deles, que eles também foram salvos, quando o cataclisma rolou, aqui a gente vê, os orcs Kruger, que são tipo assim, os orcs, com uma cultura assim, meio que mexicana, que também é mais, um dos grupos de orcs, que desapareceu, durante, a aniquilação dos orcs, de suas rodas, quando eles ainda, não estavam no auge, de sua glória, lá nos Broken Lands, nas terras quebradiças, aí na sequência, a gente tem um povo pequenininho, que são os Cúbits, os Cúbits, é uma parada meio, olha que legal, a menininha, batalhando, os Cúbits, é um esquema, meio Gulliver, eles são um povo pequenininho, que semelhante aos outros, também sofreu, por causa do cataclisma, e na verdade, eles foram criados, magicamente, e aí, antes deles terem sido limados, dos outros problemas, eles foram salvos, e trazidos para o Hollow World. Agora, a gente tem os lagartos, dos pântanos de Malpegue, que também foram mais vítimas, da destruição, lá em cima, e eles, você pode jogar, aqui eles são, diferentes dos outros, meio que suicidas, homens lagartos, que ficaram fora, esses aqui são muito mais inteligentes, e sagazes, e você pode jogar com o Malpegue, para se tornar feiticeiro, e o Okani também. Os Merry Parts, são como se fosse uma cultura pirata, e eles representam, todo um esquema, meio especial, de pirataria, que sobreviveu, na época do Oceano de Atlas, quando isso ainda existia, quando ele acabou, por causa da, de que todas as ilhas, foram para o saco, lá com cataclisma, essa cultura, foi trazida para cá. Eles são uma das, dos povos, assim, que dá para jogar mais normal, aqui no mundo oco, porque eles, tem de tudo neles, já que eles eram, já era uma mistura de, cores e, culturas, mas, essa bagunça deles, em si junto, essa coisa de, ir atrás de caçar outras coisas, e um pouco, dessas piratas, como a gente imagina, nos livros, tipo o Tesouro Perdido, é o que bate aqui, para você jogar como o Merry Part, como um pirata. Uma das outras grandes culturas daqui, é o Milênios, os Milênios são os gregos helênicos, tem no mínimo, dois livros, só sobre eles, eles são a galera que, a gente vê a Valéria, que significa meio que a Afrodite, e o grande império milênico, é gigantesco também. Os Milênios, infelizmente, morreram devido a sua incompetência, como, na verdade, era a corrupção do império, quando ele estava para acabar, os mortais salvaram eles, os descendentes dos Milênios, foram lá para frente, se tornar, parte do reino de Karamex e Tiatis também, que tem um pouco dessas origens ali neles, mas só alguns descendentes, a cultura, grico-helênica, que os Milênios representam, ela foi para o saco, o tema que eu falo o tempo inteiro, trazido para o mundo oco. E agora, vamos continuar, a gente está chegando, é muita cultura para explorar. Os Nitins, são os egípcios, que foram corrompidos, por Thanatos, e que, antes deles se destruírem completamente, os não corrompidos, foram trazidos aqui, para um vale semelhante, como Nilo aqui, e manter a sua cultura aqui, mas no mundo normal, eles foram, não só devido a eles próprios, mas também devido a magia, completamente esquecidos, pelas pessoas, que existem lá. E para ir fechando, esse mundo cheio de gente, a gente tem, os Olmecas, de Mistá, no caso, Oltecas, que são uma cultura, muito semelhante, a dos Astecas, mas como se você for atrás, e ler os livros, você vê que tem as diferenças de nuances, que são justamente as diferenças daqui, que é o pessoal desse pedaço aqui, que eu vou mostrar para vocês, que ficam num valezinho, que é um vale, diferente dos Astecas, que é Moth, Floresta e Selva, os Olmecas, são como se fossem aquelas montanhas todas, lá do Peru, etc, aquele pessoal ali, Colômbia. E aí aqui, a gente tem as duas últimas culturas, os Elfos das Sombras, que não foram, assim, na verdade, são os Elfos tipo prehistóricos das Sombras, são os primeiros que chegaram do outro lado das cavernas, e depois, infelizmente, também foram corrompidos pelo lado de Santo Teótio, assim como o povo Tanagoro, que são os primeiros povos, da galera negra lá, do pessoal do continente de Davânia, e nossos colegas lá de Carameicos, os Traudar, que foram eliminados pelos humanoides, sendo que alguns descendentes deles sobreviveram, para se misturar com os carameicanos, mas os originais foram levados para essa região. E por fim, para fechar mesmo agora, vem o que a gente estava esperando, que eu comentei um dia que ia falar, os Tupiniquins, a galera que representa os povos prehistóricos, as culturas, que mistura toda aquela galera ali, desde o pessoal da Indonésia, da Polinésia, até a galera brasileira, e toda essa galera aí, que são os povos de mistara chamados de Neadar. Então a gente tem aqui os povos Neadar, que também são fortes para caramba em sua resistência, varia muito de tribo principal para tribo principal, a gente tem a galera que seria mais, o pessoal lá das águas, da galera da Indonésia, da Polinésia, tem o pessoal que é mais da selva, brasileirão, os Tupiniquim, e tem mais outro pessoal, que seria representando, as outras partes dessa cultura toda, inclusive o pessoal lá da Ártica, da Ártica Antártica, do Rusko, e lá depois na frente, virar os Mongóis, etc. Então é isso aí galera, é muita cultura para mostrar de uma maneira só, mas eu tenho que dar para vocês uma ideia, de como é que é essa bagunça toda, que é lá no Mundo Oco. E no Mundo Oco, esse pessoal em geral não viaja muito, as aventuras no Mundo Oco, focam-se especialmente, nos jogadores tentarem fugir dele, de certa maneira, eles chegam lá de alguma maneira, seja mágica, mística, ou porque eles são exploradores ultra corajosos, que foram lá nas geleiras, do Polo Norte, ou do Polo Sul, de Mistara, e acabaram sobrevivendo milagrosamente, chegando aqui, e agora querem voltar, para o mundo conhecido. Então essas são as principais aventuras, e claro, muitos daqueles temas relacionados, como a princesa nativa, as de exploração de povos perdidos, os tesouros de outras culturas, tudo isso tem muito ligado, às aventuras que se faz aqui no Mundo Oco, mas se você joga uma aventura do pessoal do Mundo Oco, são outros temas, os temas tipo, como é que a gente foi parar aqui, porque a gente sobreviveu, quem são os grandes mestres por trás dessa sobrevivência, e aí vem coisas como, por exemplo, a chamada Farol, o chamado Farol. O Farol é um lugar do conhecimento, um lugar perdido, não se sabe a posição dele, onde a lenda diz, todo o conhecimento de Mistara está guardado, inclusive, de quem é que comanda aí, toda essa história por trás do Mundo Oco. Os imortais acreditam ser cal preservador, será? E o interessante é que, para quem não conhece, tem uma série de ficção científica muito antiga, chamada O Mundo do Rio, do Philip J. Farmer, fabulosa, fantástica, e ela tem esse tema, de um rio imenso, cujo final diz-se ter os criadores desse mundo do rio, onde ninguém morre e é eterno. E essa ideia do Farmer, dá para passar tranquilamente, para fazer uma campanha no Mundo Oco também, é uma coisa que eu sempre quis fazer, de repente um dia eu vou mostrar uma aventura dessas assim aqui, nas nossas lives das campanhas, vamos ver. Mas é isso aí, esse foi o nosso vídeo de introdução ao Mundo Oco, e os próximos vídeos vão ser com muito mais detalhes, mostrando mais cenas, mais coisas interessantes, sobre os Askan, os Millennials e os Nitinhas. Um vídeo para cada especial, porque eles têm os seus próprios gazetteers, contando detalhes, quem são seus heróis, vilões, poderes e outras histórias. Então, é isso aí galera, e até a próxima.